Você rejeitaria viver no conforto da sua casa para se aventurar pelo Brasil sozinha ou sozinho, apenas com uma van? Você se veria como uma pessoa nômade? E em que sua casa seria a sua van e a natureza em si? Se você é fã de filme de Road Trip, tenho certeza que a dica de filme de hoje é pra você! Olá pessoal, meu nome é Renata Farias e sejam bem-vindos de volta ao meu canal Limear da Linguagem Nômade, diz-se de tribos ou povos que estão sempre a deslocar-se em busca de alimentos, pastagem, etc que leva a vida errante, pessoa nômade Ou seja, a nômade é aquela pessoa que não tem uma residência física e vive viajando por aí Eu acho que se conectar com a natureza em uma comunidade fará toda a diferença pra você Como dizia meu pai, o que é lembrado, vive Estes foram alguns trechos do filme da diretora asiática Zoe Clark O filme foi publicado aqui no Brasil em abril de 2021 e ganhou o Oscar de Melhor Atriz, Melhor Diretor e Melhor Filme Mas será que foi merecido mesmo? O que será que se trata esse filme? O filme Nomalant foi uma adaptação do livro Nomalant, sobrevivendo aos Estados Unidos no século 21 E o filme tem como protagonista principal a Fer, que foi interpretada pela grande atriz Frances McDonnell Enfim, eu não sei pronunciar esses nomes estrangeiros, mas vamos focar na história aqui que é velhinho A Fer é uma mulher viúva que tem aproximadamente 60 anos E ela está passando por uma grande crise econômica na sua vida Porque ela foi demitida da empresa em que ela trabalhava, já que a empresa faliu E é importante a gente situar em que momento estava se passando essa história Se passou logo após a crise de 2008 E em razão disso, o mercado imobiliário também estava passando por grandes turbulências Por isso, estava sendo muito caro você conseguir comprar uma casa E a casa em que a Fer morava era fornecida pela empresa Então quando ela foi demitida do emprego, ela se viu ali sem moradia E por isso, o que ela resolveu fazer e o que ela percebeu que era mais viável e mais econômico? Ela viver por aí e viajar pelo mundo com uma van Mas você deve estar se perguntando Tá, mas para isso precisa ter dinheiro para colocar gasolina no carro Para comprar comida Porque a gente está vivendo em um sistema em que o dinheiro é importante Mesmo que a gente não queira sair dele A gente precisa estar com ele para a gente conseguir viver Ela vai se submeter a trabalhos temporários Na verdade, eram subempregos Por exemplo, de trabalhar limpando o banheiro Então eram trabalhos bastante pecários Tem uma parte do filme em que ela aparece limpando as fezes ali do banheiro Ela trabalha também em restaurantes, em depósitos de loja Ela vai fazendo tudo isso para conseguir se sustentar E ao longo desse caminho, ela vai encontrando também outros nômades Em que alguns vivem essa vida porque realmente querem Ou seja, largaram casa, largaram famílias Para conseguir se reconectar consigo mesma E tentar achar um propósito de vida para eles Muitas vezes porque aconteceu certos momentos difíceis na vida deles Como a morte de alguém, a perda de algum emprego também E a razão de algum desses motivos eles resolveram então participar dessa vida de nômade Mas outros se submeteram a essa vida de nômade Por uma questão de necessidade Por uma questão que eles não tinham um emprego fixo Eles perderam seus empregos e viram que essa era uma forma mais viável de conseguir se sustentar Em relação a Fer, fica um mistério se realmente ela escolheu essa vida porque ela quis Apesar de ela ter perdido o emprego Mas de repente ela poderia focar em colocar outros currículos em outras empresas E pedir ajuda à família ou aos filhos Se ela tiver ou não, que eu não vou revelar aqui Ou se foi por uma questão mesmo de necessidade Em que ela se viu que ela teria que correr atrás daquilo que ela precisava na sua vida E que ela não queria se submeter a nenhuma pessoa Ela queria construir a sua vida sozinha E querendo ou não, ela ficando com alguém de sua família Ela teria que se submeter à sua família Ao que a sua família estava pretendendo que ela fizesse E a gente sabe que a gente não vive de uma forma muito confortável Quando a gente não está na nossa casa Então é sempre bom a gente ter um lugar para chamar de nosso Que a gente se vive mais à vontade A gente tem a nossa privacidade Então tudo isso gira em torno da vida de Firm E aí fica esse mistério Mas também eu acredito que ela escolheu essa vida Porque ela quis, realmente foi uma escolha Por quê? A gente vai vendo no filme essa essência que a Firm tem De uma vida muito simples, de uma vida minimalista Em que ela parece não se importar muito para os bens materiais A atriz aparece no filme sem maquiagem Com rugas, mostrando quem realmente ela é Mostrando que ela passou por uma vida sofrida E ela está ali vivendo Conforme ela vai viajando ao oeste dos Estados Unidos A gente vai percebendo que ela está ali para elaborar um luto também Ao mesmo tempo naquela viagem Em razão da perda do marido E depois a gente vai saber como ela perdeu esse marido E nós vamos vendo todo esse processo De elaboração de um luto com a Fer E outro ponto importante no filme É que como eu falei, ela vai viajar sozinha E a gente sabe os perigos que correm quando alguém viaja sozinha Tanto homem como mulher Mas a gente sabe que como mulher Os perigos são ainda maiores Porque além das questões da violência física A gente corre também os perigos das violências sexuais Do assédio Mas a gente vai vendo que a Fer Ela se mostra uma mulher forte Uma mulher que quer ser livre E que mesmo apesar da idade dela Ela se mostra uma pessoa bastante jovem Uma pessoa bastante viva Inclusive as outras pessoas que ela vai encontrando no meio do caminho Porque eu falei que ela viaja sozinha Mas na verdade são poucos momentos em que ela realmente está só Eu acho que só quando ela está na estrada Mas quando ela para em alguma parte do caminho Para poder descansar, para poder dormir Ela sempre está ali com a comunidade de nômades também E o mais incrível também desse filme É que a história da Fer É uma história fictícia Mas as histórias de outros nômades Que ela vai encontrando no meio do caminho São histórias reais Isso faz com que o filme Ele não se torne apenas um filme de ficção Mas é como se fosse uma espécie também de documentário É um filme que está incluído na categoria de drama Mas ele também pode ser considerado um documentário E é tanto que o filme é marcado por cortes Então, por exemplo, está passando uma cena Dela em um depósito na Amazon E aí depois corta e ela já está em outro lugar Então para quem não gosta muito desses filmes de cortes Talvez não goste muito do filme de nômades Porque ele é muito focado nessas questões do corte e do zoom também Então ele não tem uma trajetória muito linear Demorei um pouco para poder captar o que estava acontecendo ali no filme Você tem que pensar um pouco para poder conectar as cenas O filme, então, ele foca bastante nessa questão da vida nômade Da vida da Fur com a sua van Que ela tinha um carinho imenso pela van dela A gente vai percebendo que ela tem também um amor por essa vida Porque você sente que a Fur realmente quer se conectar com a natureza Há uma parte do filme em que ela está tomando banho nua em um rio Em que ela precisa realmente dessa paz, desse silêncio Para ela conseguir pensar melhor na sua vida E a gente vai vendo também esse amor que ela tem para a sua van Porque ela chama até de vanguarda Para tentar realmente romper com esses padrões da sociedade Que você precisa trabalhar, construir uma casa, ter uma família E ela estava fugindo totalmente desses padrões Que era viver em um trailer E isso é muito criticado Como assim você quer voltar a viver toda essa juventude Em que você tem essa falsa sensação de que o dinheiro não é muito importante na sua vida Quando você precisa dele para conseguir sobreviver E a gente vai percebendo que a maioria dos entornos daquela comunidade nômage São pessoas mais velhas E que a gente pensaria ao contrário Que eram pessoas mais novas que estavam querendo viver essas aventuras Mas a gente vai vendo todo esse espírito aventureiro Esse espírito de liberdade das pessoas mais velhas Que sentiam que não tinham vivido o suficiente as suas vidas E que estavam tentando correr atrás desse tempo perdido Para tentar pensar melhor Em qual era o seu papel no mundo Inclusive tem até umas passagens em que um senhor chamado David Strauss E aí eu não sei pronunciar de novo Mas essa história é realmente uma história real Em que ele largou tudo para viver essa vida de nômade Em razão de um acontecimento com o filho dele E ele percebeu que era isso que ele queria para a vida dele De poder viver junto à natureza E foi uma história de vida incrível Que depois que eu fui ver que a história era real E eu fiquei assim muito tocada Fora outras histórias também que o filme vai narrando E que são histórias reais ali Não é ficcional como a história da Fer Eu gostei bastante do filme Mas eu sou meio suspeita para falar Porque eu gosto muito desses filmes introspectivos E com a pegada ao Road Trip Porque o filme vai passando ali Todas aquelas viagens da Fer Com aquela música bem melancólica Que te transporta realmente para aquele local onde ela está E você fica com uma vontadezinha também De viver um pouco essa vida De estar só com a natureza De se desconectar um pouco das tecnologias E você se sente realmente Vivendo aquilo que ela está sentindo E a música também te transporta para outro local É muito mais um documentário Como eu falei Não acontece grandes coisas Mas se você gosta mais de filmes introspectivos E em formas de documentários Acho que você vai gostar desse filme sim Não posso garantir Porque cada gosto é particular Mas esse é um filme de reflexões Que faz com que pensamos mais sobre O que queremos fazer realmente com a nossa vida O que é realmente importante na nossa vida E a importância que temos de tirar o momento do nosso dia Para realmente apreciar o momento agora Para apreciar a natureza Claro, eu não estou falando para você viver igual a Fer Tipo, vou largar meu emprego e viver por aí com a van Porque também a gente não pode romantizar essa história Porque, claro, há sim as dificuldades E a gente vai percebendo isso no filme Falta de privacidade que a Fer tem E às vezes ela estaciona a sua van em algum local que é proibido E às vezes tarde da noite já aparece um guarda Pedindo para ela retirar a van E às vezes ela se vê sozinha ali no meio daquele local Então há perigos E há dificuldade sim De poder trabalhar nesses ambientes bem precários E receber pouco Mas, claro, tudo tem seus prós e contras E a gente também não se deve pensar assim De viver essa vida nômade Porque a gente deve pensar também nas consequências Mas é muito importante que às vezes Às vezes a gente se desconecte um pouco dessa rotina louca que a gente vive Porque senão, como eu falei no vídeo A alma perdida Às vezes a gente pode se perder da nossa alma E para conseguir se reconectar Só se desacelerando e esperando um pouco Se você também é apaixonada, assim como eu Por filmes de road trips Que fazem com que te transportem por esses lugares inusitados Como desertos, lugares com rochas Em que te faz pensar mais sobre a vida Já se inscreve aqui no canal Porque duas vezes por semana eu trago dicas Tanto de filmes como de livros Para ajudar a pensar melhor Na nossa própria condição humana Ou seja, vamos nos conhecendo melhor Através de um outro, ficcional Enfim pessoal, o vídeo está chegando aqui ao fim Deixe aqui nos comentários Se vocês já assistiram esse vídeo O que acharam Se ele merece sim algumas críticas negativas E a gente se vê aí no próximo vídeo E a gente se vê aí no próximo vídeo E aí